Nesse momento nós vamos conversar com a prefeita Rosana Martinelli para nós falarmos sobre vários assuntos importantes para a comunidade sinopense. Dentre esses assuntos, prefeito, uma que não quer calar é sobre a questão do hospital. Agora, depois de muito falar, de muito debate, de muitas reuniões, discussões, agora nós temos a empresa que está gerindo o hospital regional de sinopense. A senhora acredita que agora esses problemas serão sanados, resolvidos? Esperamos que sim, porque nós precisamos de atendimento. São três meses com o hospital atendendo só emergências. Todo o funcionalismo do hospital sem receber é uma situação calamitosa, que a gente fez as reivindicações para o governador, para que olhasse a nossa saúde. E é o que nós esperamos, que olhe a nossa saúde com seriedade. Então nós estamos aguardando aí o posicionamento dessa nova empresa e que a gente faz votos que dê certo, que assume, que atenda. Porque na verdade é a população que está sendo prejudicada e nós queremos que a população do município de sinopense seja muito bem atendida. Quantas reuniões a senhora participou, inclusive recentemente conversou com os médicos aqui, porque havia uma preocupação muito grande das gestantes. Problema resolvido, não é prefeita? Sim, nós tivemos, juntamente com o secretário André de Saúde, o nosso secretário, pedindo a conscientização, o bom senso e a colaboração de todos os profissionais que não parassem os atendimentos. São mais de 200 gestantes que dão a luz ao mês lá no Hospital Santo Antônio e nós não poderíamos deixar essas mães desamparadas, principalmente nesse momento especial da vida delas. Então a gente teve a grata satisfação, mesmo eles não recebendo do Estado, que eles estão há meses sem receber, eles vão continuar o atendimento dos partos e também a nefrologia, né, que não vai ser parado. E a gente vai estar dando essa continuidade de atendimento, apesar de não ser da nossa responsabilidade, mas também a gente tem obrigação de zelar por nossas mães. E aí foi o que nós fizemos e a gente obteve êxito nessa conversa, nesse diálogo com os profissionais que entenderam as situações das mães do município de Sinop. E a prefeita não para, em hipótese alguma, né, trabalhando a todo vapor, reta final do ano, a cidade recebendo a decoração natalina e começa a semana já recebendo vereadores, recebendo também o deputado estadual Dilmar Dal Bosco. Ou seja, as portas da prefeitura estão sempre abertas, né, para que as nossas lideranças políticas possam trazer emenda, para que possam ajudá-la a administrar a nossa cidade tão querida que é a cidade de Sinop, né? Com certeza, nós estamos tendo a grata satisfação de receber o deputado Dilmar Dal Bosco, ele é um deputado muito atuante aqui por nossa cidade e a prefeitura está aberta, a nossa gestão é aberta para que eles possam trazer recursos do estado que o município de Sinop precisa. E a gente precisa juntar forças neste momento para que a gente possa administrar que tanto nós, quanto gestora pública, quanto os deputados, querem o bem da população e fazem e trabalham para isso. Então a gente está aqui recebendo o Dilmar e colocando o município, a gestão, portas abertas para que ele possa trazer recursos para que possa a população ser beneficiada.